Justiça eleitoral golpista pune inocente, mas permite corruptos, ladrões de merenda, assassinos e traficantes. Os advogados dos candidatos do campo popular buscam brechas legais para viabilizar seus candidatos. É a busca do que pode e do que não pode. Primeira constatação é de que candidato tucano pode tudo, pois eles contam com a solidariedade total da justiça golpista. Podem traficar, mandar matar, desviar dinheiro de merenda, silocupletar, etc. E na, entre aspas, justiça, em caso de emergência, como a do HC do desembargador Rogério Favreto, dia 8 de setembro, em defesa do Lula, entra em cena a força-tarefa dos togados e dos sem togas. Também, Moro segurou o HC de férias em Portugal e da praia. O ministro do golpista Temer, Raul Júrma, anunciou que o HC não valia. E a Polícia Federal mandou as falas, a máxima de que decisão judicial não se discute, cumpre-se. Essa força-tarefa atua somente em se tratando de Lula e Fernando Haddad. Aliás, Haddad, em oito dias como candidato, já foi citado duas vezes pelo MP de São Paulo. O PT chamou a ação do MP contra Haddad de, entre aspas, boca de urna, Para mostrar a eficácia da justiça contra o PT e a favor dos tucanos, temos a ação contra Haddad e, simultaneamente, Gilmar Mendes soltando mais um tucano. Agora foi envolvido no escândalo do Rodanel, Laurence Casagrande, que foi secretário do governador tucano, Geraldo Alckmin. Também com a complacência da justiça, Aécio Neves, em gravação amplamente divulgada, pediu ao dono da JBS 2 milhões de propina e disse que mataria quem o delatasse. Aécio Neves, recordista em delação na Lava Jato, continua livre, senador da República e candidato. E como deboche, ainda cobra de Lula arrependimento. Aécio Neves, como se não bastasse, está envolvido também no escândalo do Hericoca, o helicóptero com 450 kg de cocaína, que foi preso. Aproveitando a brecha legal da justiça eleitoral, que permitiu a Aécio Neves dizer que matava quem o delatasse, e mesmo assim sair impune, o candidato Jair Bolsonaro, em 2 de setembro de 2018, avisa em comício, entre aspas, vamos fuzilar petistas. Bolsonaro já havia dito que mataria 30 mil brasileiros, inclusive o ex-presidente FHC. isso foi em 1989, e Bolsonaro dizia que Lula era honesto. Aliás, o desvio de dinheiro de merenda não aconteceu só no estado de São Paulo, governado por Geraldo Alckmin. No Rio de Janeiro, na prefeitura governada por César Maia, houve desvio de dinheiro da merenda, envolvendo o secretário municipal de urbanismo, Infraestrutura e Habitação Índio da Costa, que também foi candidato a vice-presidente na chapa de José Serra. Teve até uma CPI, como em São Paulo, mas não deu em nada. Assim como Geraldo Alckmin é candidato à presidência, Índio da Costa é candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PSD. Desviar dinheiro de merenda das crianças? Pode. Segundo a justiça eleitoral golpista, para impedir que os candidatos se enforrem erro, a justiça eleitoral deveria fazer uma cartilha. Por exemplo, constando lá, candidato tucano pode ser corrupto, ladrão de merenda, assassino e traficante, frisando que só vale para tucanos e seus aliados. Outra informação importante, tucano e bolsonarista podem até matar. Com relação a Lula, entre aspas, esse homem não pode ser candidato, se candidato não pode ser eleito, se eleito não deve tomar posse, se tomar posse não deve governar. Rio de Janeiro, 5 de setembro de 2018, eu sou Emmanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado, OAB RJ 75300, ex-presidente do Sindipet RJ, ex-diretor do Dies, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP, e também autor do livro A Outra Face de Sérgio Moro. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.